E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o André, seja bem-vindo para mais um vídeo E hoje eu tô aqui no joguinho de construir barco Ah, hoje eu vou construir um barquinho sozinho aqui Ei, e aí cara, tudo jóia? Você nem me disse que tava aí no meu mundo Mano, o que que é você? Sou seu amigo Ah, o Arthur? É, velho É... Ô gente, não liga se tá ouvindo barulho de trecla assim, ó Que é eu aqui, tá? Ele tá jogando no computador Galera, hoje a gente veio jogar esse jogo de barco E a gente vai usar esse barco aqui, ó O meu barco aqui que eu já tenho Vida louca, louca, vida Vida louca Ah, André, se tava surgindo o barco, eu já tô dentro dele Nossa Você não precisa abrir a porta pra mim? Ô, ô, mano, mano, mano Vamos entrar aqui, vamos Já vamos começar jogando assim Porque daí tão enchendo piscina pra nós e a gente não caiu lá, não Tu pode entrar, meu querido passageiro? Entra, caramba Você quer ir no banco do motorista? Quero Então tá, eu vou nesse Deixa eu fechar aqui pra você, porque só eu Ô, motorista André, você teve que cantar a musiquinha do motorista Motorista, pode correr Que a quarta série não tem medo de morrer Então, abre aí o barco Começa aí, coloca aí pra nós começar Eu vou lanchar Lanchei Nossa, lanchou E aí, gente? A música não é da quarta série da quinta, né? Ô, motorista Mas a gente tá na quarta série Aham Adaptação 10 anos Ô, motorista Pode correr Que eu não tenho medo de peidar Mano, o cara é mó estranho Ô, gente Antes da gente começar o vídeo Começar o vídeo? Antes da gente começar o vídeo A gente já começou Como é que Então a gente tá num anúncio Antes do nosso vídeo? Não, deixa eu falar uma coisa Antes da gente começar o vídeo Tipo Antes da gente começar a gravação A gente tava fazendo um Pra mim conseguir espada Que fica atrás das costas do André Que é nesse mapa Aí bugou Aí a gente perdeu E a gente morreu A gente nunca mais vai conseguir Depois dessa gravação A gente vai pegar É Eu fiz até um vídeo mostrando Como conseguir Então, galera Ô, galera Mas eu posso falar uma coisa? No vídeo Às vezes uma galera Pode ter ficado confusa Por causa do bagulho do livro Que não conseguiram Agora estão mostrando os números É verdade E sabe outra coisa? Pra você que não tá Tipo Achando aquele bagulho Pra colocar naquela tabela Tem lá escondido É Antes da gente terminar o vídeo A gente vai mostrar É A gente mostra Pode ser? Pode ser, pode ser Galera Ô, mano Vamos atirar com os canhões Mano, mano Imagina A gente na gravação Que a gente tentando A gente tentando zerar Na gravação A gente consegue Eu consigo pegar a espada Talvez, né? Imagina Ô, mano Já arregaçaram tudo A frente do nosso barco Mano Só porque eu tô aqui Vem Respeita o O barcorista O barcorista? É o motorista de barco O barco é esse Entendeu, entendeu Mano, tipo barreira não, tá? Acho que só quem é motorista Não Ô, motorista Pode correr Que o André Tem medo de morrer Agora é dos papais noéis Ô, papai noel Pode meter presente Na cara do André Que ele não tem medo De morrer Ô, galera Ai Abacate Mas que Pou 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 Dá like Todas as pessoas Que já mataram Seu Seu Pou Sete Sete bilhões De likes Não, não Assim Sete Milhões De likes Não, birões Que é Se existe Sete bilhões De pessoas Na terra Toda Toda pessoa Já matou Seu Pou Eu não Meu Deus O que é esse Kraken? André, André Quase sete bilhões De pessoas Porque eu nunca Matei o meu Pou Sabe por quê? Tem pessoa Que nunca Teve Pou Toda vez Que Eu Entrava Galera Tá vindo Uma onda Toda vez Que eu Entrava No Pou Eu Tipo Antes dele Morrer Tipo Eu tava Sete De vida Eu Já saí Eu Desinstalava Então Ele nunca Morreu Nossa Estratégia Ô Esses Kraken É muito Chato Ele Fica Arrancando Umas Par... Meu Deus Do céu Tsunami Quase Virou O nosso Barco Caramba De olho Talvez Tsunami Fica Dezoio Fica Dezoio Galera A gente Tava Conversando A gente Tava Nem Aí Pro Jogo Quase Ô Mano A gente Tava Conversando Muito A gente Tava Nem Aí Pro Jogo Agora Vamos Prestar Atenção Joga Canhão Nesses Bagulho É Que Nosso Barco Tá Virado Ao Contrário Nem Dá Porque Calma Calma Tá De Lado Tá De Lado Tá Virando Acho melhor Você Porque É Que Ele Tá No Computador É Mais Fácil No Computador Eu Não Consigo Miami Desculpe Amigo Por Que Amigo Você Quer Pidar Em Amigo Não Amigo Então Você Não É O Amigo Amigo Nossa A Bomba 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 Explodiram Nossos Canhões André Vem Do André André Está De Pez E De Cabelo Que E Sem nada Que Está Nessa Cabeça Eu Também Eu Também Senta No Banco Senta No Banco A A De Deveria Ter Pegado Jetpack Porque Vai Que Nossos Bancos É Destruído A A Barreira A Barreira Quebraram Nossa Barreira Causa Absoluta E Pânico Generalizado Eu Não conheço Esse desenho Alguém O Antipenútil O Mano É que Esse aqui Enche E volta Daí As pedras Desaparecem Daí As vezes Elas Batem No Nós Eu Sei Não Desaparece Não Desaparece Não Não Se Se a gente Cair em cima De uma pedra Ela vai Destruir Todo Nosso Barco Não 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 Enche Não Dá para Nós Vem Olha Nós Lá Isso Encheu Não Não Tem Pedra Aqui Morta Morta Não Torcer para ele Passar por cima Dessas pedras Antes que Bessa Passa 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 Carapaça Passa Carapaça Não 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 Ufa Aqui não tem pedra Ainda bem Vai Enche 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 Não tem nada Na nossa frente Agora vai vir um bagulho radioativo Agora a gente está no penúltimo André É agora Eu nem vou mexer mais A gente não tem nem mais canhão Mano Tem uma bomba na nossa frente Eu só estou mexendo Na câmera É Na câmera Vai explodir Mano O barco está quase inteirinho Velho Não Ele está bem destruído Não Mas dá Tipo Está uma proteção zona Dá para sobreviver Eu acho que dá para sobreviver Mano Eu já cheguei várias vezes No final No final com esse barco Oh Está vendo Esses bloquinhos Estão nas nossas frentes Então Eles querem destruir Nosso barco Então Tinha um galho Na nossa frente Que eles destruíram Não Não A gente não passa disso A gente vai tentar André Mas a gente não vai passar Mano Olha o tamanho Da pedra Quer dizer Dar as pedras Mano Dá um zoom De cima E o pior É que eles estão Quebrando justo a parede Que está atrás da gente Basicamente a gente vai morrer Mano Estão quebrando tudo Mano Isso Virou Vira de traseira Vira de traseira Não Não Isso Está indo de frente De frente Isso Não 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 Putz André André Vou quebrar nossos bancos André Vou quebrar nossos bancos Aê Deu 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 Não Só tem dois bloquinhos Nas nossas costas E tem uma pedrona Gente já era Mano Quebrou Quebrou O nosso Deiado Pelo menos não Eu estou vivo Você está vivo Eu estou vivo Galera Galera Eu não posso filmar Eu vou relatar Tudo o que está acontecendo Não aceita Não Ele está Embaixo de destroços Não Eu estava no último A gente estava no último E eu morri Mano A história seria outra Se o telhado caísse Na nossa frente Eu consegui 80 dinheiros Eu também E três baús Ah 80 dinheiros Para mim é pouco Mas sabia que Se você ganhasse Essa missão Da espada você ganha 200 dinheiros Mano 135 baús épicos Eu tenho 181 Eu tenho 842 Galera Vamos lá pegar a espada Mano Deixa eu comprar Deixa eu comprar esse baú Que é raro 14 pedras 14 pedras 11 metais Ferros 6 Bagulho Não sei mesmo O que é 5 Lattes Duas bandeiras Uma cadeira Uma cadeira daquela moderninha Uma porta de metal Que só eu consigo abrir Que nem do meu barco Uma Coisa de metal Uma manteiga 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 é raro Eu tenho Duas manteigas É Balão Coisa de Segurar a teta E não Só Mano Eu vou pegar aqui o bagulho E pra gente ir lá pegar o Jetpack Pegar o jetpack Só coloca o jetpack Só Mano A gente vai mostrar tudo Pra vocês Pessoal Eu já Eu já Eu já fiz um vídeo Mostrando como é que faz Mas agora Vocês vão ver Duas pessoas Tentando fazer Vamos lá Vamos lá Já tô indo Mano Tem a casa do boneco de doce Mano A gente vai mostrar Exatamente onde fica Essa passagem secreta Galera Mas Que é na espuma Mais baixinha do Do Da cachoeira É Da cachoeira Cuidado que a gasolina acaba Mas não acaba tão rápido assim Nossa Minha você acabou De ter aqui Eu vou parar de usar Oi Tô te vendo Tô te vendo Tô te vendo Eu ainda tô indo com ela Eu vou parar A gente não vai usar ela Só até chegar na cachoeira É verdade Ui Já tô chegando Ui Caiu Gente É nessa espuma aqui É essa daqui Vem essa aqui Não é a do meio Não é essa daqui Cadê 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 Achei Achei Pronto Pronto Entre a primeira E a segunda espuma Pronto Galera Só que agora Eles tão colocando os números Primeiro vermelho Tá dois Não É o vermelho É o vermelho Não Vamos colocar na ordem Que eles pedem Amarelo Então é vermelho Não A ordem ali Dos números Dos livros Então O um Tá no livro amarelo Nesse livro amarelo Aí do lado Então clica no Ó Então por que antes A gente fez dois Não Lembra que a gente Tentou o dois Mas não deu Lembra Tá bom Amarelo Aí foi Lembra Vermelho Foi Agora o três Que é o Cadê o três É o roxinho Agora o quatro Que é o azul escuro Três Ah não É o azul claro 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 é Foi Agora o verde Que é o cinco Agora clica só uma vez Em cada um Tá Tá Foi A minha abriu Agora clica Era o cinco Agora clica no laranja Ah eu já peguei Ele já pegou esse boneco Agora clica nesse laranja Laranja Só uma vez Agora no set Agora lá no preto Agora no roxinho E agora no preto de novo Agora vai abrir o bagulho Tá vendo esse barulho? Vai abrir Abrir, 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 abrir Cadê? Aí Abriu? Agora vamos colocar a senha Nossa, pra mim não Olha aqui ó Vamos colocar essa primeira senha A minha ainda não abriu Sério? Sério Eu já vou colocando a senha aqui Mano Aí abriu Finalmente Eu vou ficar Ó Você já sabe Ó É o R Tá Aí eu vou te falar qual que você tá O vermelho? Tá Eu tô no primeiro Eu tô no primeiro Ó Vou te falar Aqui Eu tô mostrando aqui Não, não é o R É o B É o B? Mas o R é o vermelho Não, o B que é o Ah não, é mesmo O R é o primeiro Nossa O R Eu vou ficar aqui na minha tela O R Vale ver André, você tá fazendo o contrário É, eu sei Eu tô fazendo o errado É que tá demorando aqui Porque tá travado Apagar E apagar Sabia que dá pra nós Construir aqui Sério? Sério Não, é que aparece O bloco Mas tipo, não dá Tenta aí pra você ver Não dá Fora dos limites Do André Eu tenho duas portas de madeira Como é que é o R? Deixa eu dar uma olhada aí Fica aí no R Pra nós Galera Me desculpa se tipo Se você estiver tendo Que ver coisa ruim, sabe? Cadê? Cadê os dois aqui? André É um dinossauro Mano Que dinossauro que é esse? É um window raptor? Galera Estamos na barriga Do window raptor Aqui gravando É Ele comeu meu computador Agora o B Agora o B Não, agora o roxo Que eu sei como é que é Faz de cor Não precisa Eu já tô olhando Qualquer coisa O André fala É de Eu sei de cor Ele olha pro Pra marcação Não, só olhei pra ver Se era Eu vou te mostrar Eu vou mostrar pra vocês Onde fica Ele chegou um cara Não, não atrapalha Pelo amor da pingaiada Mais sagrada Chegou um cara A gente sabe o que faz Tá, meu amigo Ele também Tocou o jetpack Nossa, ele não gostou nada Prontinho Fizemos Agora Olha aqui Onde que ficou Agora que é o B, né É, agora eu tô B Se desse A gente mostrava A minha 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 câmera Pra Pra vocês saberem Onde é que é Depois a gente mostra Cadê o B Cadê o B Pra mim Ah, tô vendo Tô vendo ali Cadê É o B ou ao contrário Aqui Daí entre cada um Aqui na frente A gente faz um Peque Peque E peque Antes da gente Eita Quase Calma aí Peque e peque Galera Antes da gente A espada fica aqui O B fica aqui E o R fica ali Bora antes que Alguém ative a alavanca Nossa, vamos descer Pronto, desci aqui Só não cai aí no void Porque senão você morre Tem que voltar tudo de novo Vamos entrar no portal Já tô entrando no portal Quando ele acender Eu já vou ter entrado Eu também Aqui, ó Vamos lá Galera Aê, foi Vamos entrando Vamos entrando Vamos entrando Todo mundo entrando Rodou o piano Rodou o piano entrando Mano, você percebeu? Agora a gente vai ter mais alguém Pra nos ajudar É, por causa que Quando todo mundo morre Tipo Começa de novo Começa de novo Agora a gente Não é se todo mundo morrer E reinicia Ô galera Tipo, vai dar um bug Que a gente vai Chegar numa A gente ganhou Você venceu Galera, parece uma tela De você vencer Opa Ô mano, o cara tá fazendo tudo Acabou a luz Calma aí que eu ainda tô bugado Acabou a luz O computador pegou a espada É, galera Ele ficou do mal Ô galera Se vocês quiserem ver isso Pesquisa aí Foi um dos meus primeiros vídeos Com o Thumb Calma aí que eu tô bugado Que eu cheguei num lugar Aqui de árvores Putz, grilo Que não é o mesmo lugar Cadê? Eu só vou indo pra frente Aí pronto Ah, a gente tá diferente Tá bugado Eu morri Calma aí Tamo junto Ó, só que Vamos lá Vamos ver A gente tá A gente tá A gente tá em lugares diferentes Acho que é porque A gente entrou Em Horas diferentes É Galera Eu e o carinha Tamo aqui Uh Levei um pouquinho de dano Será que você morreu Eu entro junto com vocês? Não Que bosta Agora vai ali Vai, irmão Nossa, galera Se vocês quiserem ver isso aqui Vocês vão lá no meu vídeo lá Que eu ensino como pegar, ok? Pelo menos vocês já sabem Agora vocês não estão Tão sobreviver Uh Eu já ensinei algumas estratégias Por tudo Galera, eu vou tentar passar aqui Junto com o Arthur Pena que vocês não podem ver A tela dele Ai, morreu de puta Eu vou ficar com o cara Tá aí com o cara? O cara que você tá pegando? Eu tô aqui com o cara Não, 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 não Morri Morri não Morri não Só levei dano Oxe, morri não Vem Agora tem que subir na outra coisa É, galera Se vocês quiserem Vem Só, tipo, foguinho Que tem essa preocupação De usar o arroz lá Do nome do Arthur Entra aí no meu canal E vai descendo Daí vai ser Daí vai ser Ué Não, o quê? Eu entrevi isso De um negócio Que não levei dano Nossa Ó, daí vai ser Um dos meus primeiros vídeos Contando De Roblox contando E agora? O que nós faz? Ai, que desculpa Mas aí não tem como pular desse Isso aí é impossível Agora eu tô chegando aqui na parte Aqui Vem, cara Vem Vocês estão aí? Sim Tá dando ainda Tá também no mundo Eu tô Eu tô na parte aqui Não sei quando ela caiu O chão É como se eu vejo Uhum Então, tá nessa parte É, eu tô vendo Seu computador É só a galera Que não tá vendo Ai, meu Deus Olha, só tem Um bloquinho Tô fazendo um egg Galera, essa parte É impossível Eu tô pegando Agora vai cair o chão Eu tô com muito medo Sabe por quê? Por quê? Eu tô sem o meu amigo André Eu também estou com medo Isso aqui não E aí, eu curei Hã? Curei tudo É, eu não reiniciar Tipo, cura Ah Agora tá com um código Cureu caralho Piu, piu Aí tá me seguindo Ah, é o bagulho do laser É a que segue Pula Na hora que for atirar Você pula Ô, galera 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 Se vocês quiserem ver isso Vai lá, tá bom? Uh, errou Eita, plega Eita, plega Não se esquece de se inscrever Errou Caraburro Você vai aqui na ponte Eu tô com o pé Ah Que sofo Você vai na ponte, caramba Uh, errou Nossa, que louco Pula Ele tá mirando em mim Uh, errou 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 Que você acertou Ô, mano Depois a gente vai tentar Ô, mano Agora vem mirar na carinha Ô, mano Posso te falar uma coisa? Depois a gente tá gravando Vamos fazer, tipo, isso de novo Mas que você já vai ter espaço Mas só pela diversão mesmo Pra gente poder fazer junto Mas se não tiver espaço Se você não tiver conseguido, né? É É, mas a gente tenta de novo Só por diversão Que tal? Tá Ai Ele tá ainda tirando em mim Ele tá sumindo Sumindo a segunda Coisinha Segunda coisa Eu tô com pouca vida, meu Deus Eu não sei se eu chego nessa parte, velho Agora vai no outro cara Vai no carinha Ah, não Eu curti o meninho Eu curti o meninho Eu curti o meninho Uh Vai ficar amarelinho Ele ficou bem baixinho Agora tem pouco espaço Pode conversar Vai falando o que tá acontecendo Ai, meu Deus Mas eu tô com medo, cara Ai, só tem três blocos de distância Mãe, eu tô com três pingos de vida Socorro Um tira, eu morro Errou O cara errou Ah, não Agora voltou tudo do chão Acho que vai ser nele Recuperei minha vida Será que vai vir o botão? Acho que agora que vai vir o botão Você vai destruir ele Agora ele já tá mirando no cara Ai, meu amor Agora é o socão Agora é o socão É que ele Dessa vez ele também mira em alguém Ele tá mirando no carinha O carinha tá mirando pra mim Cuidado que ele vai socando Ai, eu vou... Ô galera, eu vou ficar falando o que tá acontecendo O cara tá tentando dar soco nele Eu não vou nem mexer aqui Porque se eu quiser eu tento pegar a espada de novo Mas eu não preciso pegar a espada de novo Porque eu já tenho Sai de cima de mim, cara Esse soco não dá dano, tá? Ai, tá mirando em mim agora Ah, não, acho que dá Cuidado Eu tô vendo lá Galera, ele tá correndo Tem pouco espaço Vai dar um socão Vai dar um socão Sai daí Na hora que ele for, dá Pula Na hora que ficar vermelho aqui Ele vai dar Corre Corre, corre Galera, eu tô parado aqui Só fica prestando atenção no socão Não liga pra o que vocês estão vendo Vocês estão vendo eu aqui Agora, na verdade É tipo um soco que ele vai dar, né? Ele não fica tipo... É aquele soco lá Que em vez de dar tipo assim no chão Ele dá que nem aquele tiro Ai, quando eu volto Depois disso vai ser... Quando ele volta, ele leva dano Só que o Henrique não marca Não fala quando ele vai dar soco Não fala Ai, voltou do chão Eu acho que agora que vai ser o botão Cadê o botão? Cadê o botão? Calma aí, o botão O botão tipo aparece de repente Eu não lembro direito Ai, não Agora tá com você Agora tá com você É o tapão É o tapão Ali é o botão, ali é o botão, ali é o botão Ali é o botão Fica aí, fica aí Vem cá, vem, vem Vem cá, cara Vem aqui, vem no botão Aí Vai dar Ele apertou o botão Agora ele vai se destruir Meu Deus, eu não consigo Galera, se vocês quiserem ver isso Vai lá no meu canal Eu consegui Ele tá brilhando Ele vai explodir Agora vai ficar tudo branco Tudo branco, tudo branco Ó, daí você vai Quando você clicar na espada Vai aparecer um emblema do seu lado Você vai ganhar 200 golds desse jogo Depois você vai lá no seu bagulho de skin E você ganha... A espada A espada Meu Deus Agora o Arthur vai pegar a espada Vai aparecer o emblema Você tem que passar em cima Ó, o emblema Aí 200 ouros E o emblema Nossa, eu já consegui vários emblemas Agora se você voltar Eu vou me matar aqui Iniciar tudo Uh, vamos Vou tentar te encontrar, André Meu Deus Que texto Ah, acho que eu tenho que voltar pelo portal Ah, vou ter que zerar Pra poder voltar Então, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Até a próxima Falou E fui Fui, mous Tchau Tchau